O que é essa? O que é essa? Eu perdi logo um pico no meu braço Tô sentindo cada picadinha Filho da puta Pensa assim pelo menos Aí sai quando vai começando a coçar Aí você vai tentando deixar pra lá Mas mano não dá tá ligado Você se abençou como um vírus Infectando Atreia É chato É chato O que é que eu gosto Ô viado ontem eu fui jogar lá com o Nicolas mano Eu peguei os E-Skills da Que não é a defesa dele tá ligado Física Eu dei um hit e eu tritei Foi a vida dele toda viado Ele falou ai velho lá não Tritei mas não tem pouca vida Tá ligado Aí ele foi tudo Foi tudo velho a vida dele Foi muito engraçado Caralho quando a gente chegar em Dark Poeta Eu vou upar igual ao lado Vou usar um amuleto em cada coisa Onde é que vocês pegam esses amuletos aí? Então sabe nome em Poeta Aquela quest rosa que tu pega lá Que tu pede pegar uma bandana Acho que sim Então Tu tem aqui no Marketplace No Marketplace Aí tu pega a bandana Que tem pra vender É 0 Ncoin né É de graça Aí tu pega a bandana E troca por 3 amuletos de XP 100% Aí pra cada personagem que chega ao menos a 10 Dá pra fazer isso Aí eu fiz isso com 3 tá ligado Aí eu tenho agora 9 amuletos Caralho 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 Como não se é separação Caralho eu quero a estigma de que aumenta meu ataque tá ligado? Caralho eu tenho que pesquisar qual o fundamento do meu personagem tá ligado? Caralho Isso deu Ela tá dando lag Deu lag aqui Deu lag aqui também Foi só no É o jogo Aqui ainda não deu Foi o jogo Respawnou aqui no personagem Mais detalhe de pé Pérola Com uma pérola Com uma pérola Olha a mão do Crabão Olha a mão do Crabão Eu mesmo vendo a encontrar Fá Tá-la Mais Pas so much Não Isso é importante Exato á Era Eu não lembro o que eu escrevi 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 Pode ser Eu não lembro o que eu escrevi 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 Mas eu escrevi Dereck, Dereck, tá segurando que o chão tava aqui, o viado? Tá maluco! Cê é viado, você? Cê é amigo, né? Viado se junto, cara Vamos lá Como uma pérola, eu mergulhei pra encontrar E é assim que tu és pra mim, uma pérola O que você quer? O que você quer? O que você quer gravar o local é naquela estátua que tem um... E segunda a sexta, cara, vou pra escola É uma... é obelisco, né? Sábado, sábado e domingo Solta o pique e joga um bola Dança pro Atlântico Dança pro Moçel Eu sou o Jonathan, da nova geração Caralho Hoje você é no obelisco, não é? Que... grava lá a maldade? Tu registra o lugar? Exatamente E aí Eu deve estar só assistindo aqui, tá ligado? A obra de... colher... A obra de Spider-Wake do chão As plantinhas do chão Eu errei... a obra de Spider-Wake também Não Caralho, as crônicas de Spider-Wake Caralho 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 Eu tô lembrando só ontem, velho A gente fazendo a estância direita O que sensação boa foi ver o Igor lourando os bichos de novo Nossa Eu me gostei muito, obrigado O Igu é foda, viado. A Luração tá na veia dele, tá ligado? O Lura tá contra ele, né? O melhor é isso. Sabe o que a minha... a banéia de God parece, ué? O que? É o teu formato assim, tipo... Com uma fêbula, eu mergulhei pra encontrar... Pô, vê o seu bicho aí que você vai fazer, o que você vai fazer? É abrir... Ô Gilson, aperta aí, muda o loot aí, tá ligado? Pra você poder abrir todos, que você botou de um jeito... Quer dizer, é o padrão, né? Você não botou. Que é por round, então tipo assim, você mata um... Outro vai ser seu, outro vai ser do cara, tá ligado? Conta uma forma... isso... Aí eu tô... Põe pra... Não, é no grupo, isso é coisa do Allianz. Eu tenho só Allianz, não tem Grupo de Estribuição. Eu tenho só Allianz, não tem Grupo de Estribuição. Você já viu? Não dá pra ser... Passa o Libreão, por favor. Passa o Libreão, por favor. No meio... 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 Por favor... Eu tento entender o sentimento dela... No meio... Ah, é um vídeo assim, você fez o... Fez virar uma aliança, sacou? Bane da aliança, Juleen é banido da aliança, Juleen é uma merda, pra achar uma mulher, pelo menos uma mulher, não, pior que eu vou achar uma luz feliz E agora Free For All, vamos lá, vamos Método Free For All Como, mano? Essa porra é viciante, viados, viciante Ih, fudeu Inciente 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 Espirito Que é só o espirito de Zéreos caído, peraí Inciente 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 É uma maneira de jogar com o Markel Me chama de Etervaldo Que merda é Eu posso ir no grupo sair Eu não posso ir no grupo sair Oh, é, parabéns Caralho, Jussi, eu ia te botar no print aqui, mas eu queria sair, tá ligado? Obrigado, Jussi, vem aqui, vira pra aquele lado Tento que sair Eu preciso de Jussi, vem mais perto de mim, né Agora, agora, depois Pronto Jussi, como? Jussi, eu te falo Olha a foto aí na dúvida Caralho Fica ruim usar uma foto, né É, agora é um degradado por causa do monitor, né Ele pega os pixels, a câmera é foda É que esse mapa aqui, cara, ele não tem sol, tá ligado? É tudo chuvoso, ele não tem brilho, não fica down Fica ruim Tem filho da matura Fora o duelo, Jussi Tem que ser, não tem bicho Já acontece muito bicho Matar as mães Fica ruim 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 Se derrubou, hein? Caralho! Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui com mais uma Gameplay. Toma junto. Até a próxima. Valeu. Fui. Maldade. Tchau!